Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do balé da cidade de Itaubaté. Aqui quem fala, você já sabe, professora Yara. Na aula de hoje, vou começar mais um balé de repertório, o Talismã. Esta é uma obra pouco conhecida na sua íntegra. Nas galas e festivais, comumente vemos as variações feminina e masculina. O Talismã é mais uma obra do grande coreógrafo Marius Petipá, com música de Ricardo Drigo, com o libreto original do próprio Petipá, em parceria com Constantin Augustovitch Tarnovitsky. Estreado em 1889 no Teatro Imperial de Marinsky, em São Petersburgo, O Talismã teve outras remontagens, em 1895, do próprio Petipá, com música revista pelo compositor. Esta versão fez um enorme sucesso e provou ser o favorito do público de São Petersburgo, mais do que o seu legendário O Lago dos Cisnes, estreado no mesmo ano. Em 1908, uma versão de Luigi Tornelli para o Teatro à la Scala de Milão, sob o título de O Amuleto da Sorte. Em 1909, Nicolai Legat criou a sua versão baseada na original de Petipá, com Drigo, revisando e reorquestrando a sua partitura. A estreia foi na comemoração de 30 anos do casamento do Tsar Nicolau II com a imperatriz Alexandra Feodorovna, permanecendo no repertório do Teatro Imperial Marinsky até a Revolução de 1917. Nicolai Gustavovitch Legat nasceu em Moscou em 1869. Foi primeiro bailarino do balé do Teatro Imperial Marinsky. Foi considerado o principal sucessor do grande bailarino Pavel Gerdet. Foi também mestre do balé imperial, transmitindo à companhia o legado de Marius Petipá. Casado com a bailarina Nadine Nicolaeva, Legat deixou a Rússia em 1922. Com sua esposa, se estabeleceu em Londres, em 1926, onde o casal abriu uma escola de balé. Entre suas alunas estavam Ninette de Valois, bailarina do balé russe de Gagliev, e Margot Fontaine, a estrela do Royal Ballet. Em 1997, Eliana Citaristi, bailarina e coreógrafa indiana, nascida na Itália, e o coreógrafo Paul Schamer, criaram uma versão estreada no Teatro Verde de Pádua, em Pádua, para a bailarina Carla Frati, em homenagem aos 150 anos de nascimento de Ricardo Drigo, o compositor. O talismã Padédé, dançado hoje por muitas companhias, foi criado em 1995 por Piotr Gusev, a partir da obra original de Petipá. O Padédé é dançado por Vayu, o deus do vento, com Nirith, a filha da deusa Amiravati. Yotr Gusev nasceu em 1904, em São Petersburgo. Foi amigo de George Balanchine. Dançou no Kirov Balé e Balé Bolshoi. Em 1945, tornou-se diretor artístico do Kirov Balé. Depois, foi diretor do Teatro Mali, em São Petersburgo. E, mais tarde, no Teatro Novozibirsk, na Sibéria. Entre 1958 e 1960, trabalhou como mestre de balé na China. Em 1982, o dia 29 de abril, foi declarado pela Unesco como o Dia Internacional da Dança, por sugestão de Gusev. Em 1983, ele participou do filme Paflova, interpretando Mário Spetipá. E se aposentou nesse mesmo ano. Continuarei na próxima aula online do Balé da Cidade de Taubaté, falando sobre o talismã. Enquanto aguardam, assistam ao filme Paflova, A Woman for All Time, Uma Mulher para Todos os Tempos. O link está na descrição deste vídeo. Até a próxima. Cuidem-se. Cuidem-se.